Você ficou sabendo como que ia ter o Quase Lá no Pochá aqui? Eu fiquei sabendo através do programa que já trabalhei em TV, uma TV pequena. Então você deve ter história boa pra contar pra gente aí sobre isso. Tenho, porque eu trabalhei como repórter policial. Dando a vida pelo jornalismo, maravilhoso. Ela é jornalista de uma TV regional no interior de Minas Gerais. Senhoras e senhores, a nova Marcelo Rezende. Rose! Brilha, brilha. Tudo bem? Como é que você tá aí? Coisa boa. Bom te ver. Senta aqui, menina. Que tipo de jornalista que você era? Eu cobria rebelião, ia na cadeia. Já tomou tiro? Tive no meio de tiroteio. Já teve no meio de tiroteio? No meio de um canavial. Canavial das paixões? Eu me joguei de um barranco de 10 metros. Que isso? Os bandidos tinham roubado um táxi e aí na perseguição eles foram pra dentro do canavial. E aí aquela coisa, né? Gente correndo pra lá, gente correndo pra cá. Aí eu falei pro câmera, cara, a gente fez merda. A gente tem que sair daqui. Ele correu pra um lado e eu corri pro outro. Coisa boa, esse é bem parceiro, né? Cada um correu pra um lado, sai correndo. No lado que ele correu, era onde estavam os policiais. E os policiais não atiraram nele, não? Tudo com a arma em punha. Mãos ao alto, não sei o que, fica quieto, parado, não sei o que. Eu gostei que os policiais tem uma voz mais fina. Sim, parado, parado, todo mundo parado. Quando eu cheguei no final do canavial, uma ribanceira. Nisso aquele barulho, né? Pá, 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 pá. Falei, cara, eu vou ter que me jogar. Não pensei duas vezes. Fui. E eu tava de saia, a saia veio parar aqui. Ih, rapaz, facilitou pro bandido. Você era famosa, reconhecida na rua? Eu dava autógrafo, chegava nas festas, o pessoal queria tirar foto comigo. Olha, o que aconteceu, cara? Você foi mandada embora, né? Fui, porque a TV virou laboratório da faculdade. A TV virou laboratório da faculdade? Ainda bem que é um laboratório de análise clínica, né? Eu tô aqui hoje, tô com você, eu tenho certeza. Mas isso, mas daqui a 10 minutos eu vou embora, não vai dar nada certo. Nada, mas eu tenho certeza. Eu tô triste por você. Fica aqui do lado dela já, porque aqui o papo é de jornalista pra jornalista. Hoje em dia, se você entregar pra uma proposta pra fazer isso aqui, você faria? Vai encarar bandido? Faria, gente. Sabe por quê? Porque você tá na chuva, é pra se molhar. É que a chuva aqui é de bala, meu amor. É que nem um médico. Eu proponho vocês me darem uma chance pra trabalhar na produção, pautagem, de graça. Opa! Pra vocês conhecerem o meu trabalho. Se você não gostar do meu trabalho... Ela veio pra entrevista de emprego, não veio pra entrevista de um programa. Isso, isso. Eu vim aqui com o intuito que você foi no Jô. Mas não fui pedir emprego no Jô, não. Você pediu uma chance. Pediu uma chance, tu tá pedindo uma chance também. Tô pedindo uma chance. Então, beleza, vem pra cá, Rose. Posso levar já pro RH? Já leva. Vai comigo, vamos lá, tchau. Valeu, valeu. Boa sorte pra Rose, senhoras e senhores. Rose, foi legal pra tu? Quem não arrisca, não petisca. O não, a gente tem em qualquer lugar.